O Arthur, ele tá começando a botar as asinhas dele de fora Nesse relacionamento Ele tá começando a ser safadinho do meu lado Como assim? Você tá falando da vendedora? Eu tô falando do casaco, que eu fui grosso Você foi grosso? Pera aí, então eu não fui grosso Agora mudamos Não conta? Você foi grosso, mas depois você ficou... É A gente entra num shopping uma vez Presta atenção, caro ouvinte Porque O ser humano não valoriza A honestidade e a espontaneidade Ele não valoriza, ele quer viver num mundo De mentiras, de farsas De aparências, de maquiagem Social, é isso que o ser humano Quer viver Eu tinha ido Nessa loja um dia, nesse shopping E tinha um casaco que eu gostei Tava, sei lá, uns 300 e poucos reais Aí eu provei, achei muito legal Mas, puta, 300 e poucos reais Não vai dar Só tinha azul, você queria preto É, mas tava mais caro Além disso, é muito caro Aí a gente tava de novo nesse shopping Passamos, tava 2,99 Tinha dado uma diminuída Aí eu entrei e perguntei Tem o preto desse casaco? O Emi, né? Aí ela falou Tem Ela pegou Aí eu botei o casaco O que que é? Eu botei o casaco Eu provei Eu dei uma olhada Aí eu não gostei mais Porque no primeiro dia que eu provei Eu tinha gostado pra caralho Acontece isso, é foda Eu tinha gostado pra caralho Eu queria muito o casaco Aí na segunda vez que eu provei Eu dei uma olhada assim Eu fiquei parecendo um motoboy Eu não gostei muito Nada contra motoboy Mas eu não vou trabalhar com isso Eu não preciso daquele negócio Que prende no pescoço Assim, né? Não precisa É Acontece muito isso, né? Você compra uma roupa Chega em casa e fala Nossa, que merda eu fiz da minha vida É, aí eu provei a da segunda vez E eu não gostei E aí a Beatriz mal caráter Falou Guarda lá e vamos embora Antes que ela volte A atendente Mas não tem que falar Que a gente não ia querer Sim Eu odeio isso Porque aparentemente Falar pra atendente Que tu não vai querer uma roupa É uma coisa muito difícil, né? Quando tu vai no provador Tu põe a calça E tu não gosta E tu sai do provador E tem que falar Puta, eu não gostei Não, mas sabe o que eu acho Que foi foda desse dia? É Que você chegou assim Putz, que legal Quando eu vim aqui Não tinha preta Então ela achou que a venda Tava garantida, sabe? Eu acho que você iludiu ela Tá Aí eu botei Provei, não gostei Devolvi na arara E ela veio correndo Ela veio correndo Ela surgiu do nada Aí eu falei E aí, gostou? Aí eu falei Como é que eu falei? Qual foi a frase que eu falei? Eu falei Ele vai Ele falou a seguinte frase Ah Não muito No dia que eu vim aqui Eu gostei Mas hoje eu achei uma bosta Não falei uma bosta? Não foi? Eu falei isso? Eu achei uma bosta? Não falei isso? Eu falei algo do tipo Eu falei algo do tipo Pois é Da outra vez eu tinha gostado Mas hoje eu provei E não gostei muito É que na minha cabeça Achei que você tinha falado uma bosta Foi uma coisa assim E tu começou a falar Nossa, velho Olha o que é grosso Não, porque assim Tentando amenizar E eu Caralho, mas eu só tô sendo honesto Hoje eu não gostei Ele podia só ter falado assim Ah, não gostei muito Não serviu e tal Mas aí ele começou a dar Muita explicação Então, não Assim É que Quando eu vim da outra vez Eu gostei Mas hoje Provando de novo Eu não gostei Achei bem ruim Ah, você falou Achei bem ruim Achei bem ruim É, não foi uma bosta Hoje eu achei bem ruim Aí a menina começou a rir Aí eu falei Nossa, velho Olha o que é grosso Aí os dois começaram a rir lá Aí a gente saiu da loja Os três começaram a rir Aí Não Aí a gente saiu da loja Foi um trisal de risada É, né Os três riram Tu riu Eu não lembro dela ter rido É Tu riu Não, foi engraçado porque O que me importa é tu ter rido Eu sempre rio De tudo Então, então tá Aí a gente saiu Aí eu peguei E comecei a falar assim pra ele Caramba, mano Você é muito sem noção O que você falou pra menina Não, tu falou Olha o que não tem tato com mulher É Eu falei assim Olha o que não tem tato com mulher Porque foi super grosso com a vendedora Aí eu falei Olha, tu que acha Porque era assim que funcionava Foi isso que eu falei Foi, né Aí eu percebi que eu tava sendo corno Sendo honesto Tava sendo honesto Eu tava sendo chifruda Não, é porque eu sou honesto E é honesto Você tava flertando Não tava Só fui honesto Se a minha honestidade É uma frudizia Que eu não posso fazer nada Você falou que ela ficou molhadinha Eu falei isso Ah, não É o que tu falou Olha o que não tem tato com mulher Eu falei que nada Ela deve tá É Foi isso que eu falei Nossa, eu fiquei com raiva Nossa, você tá muito podre Ultimamente Mas eu só fui honesto Eu não é Não é Um flerte intencional Intencional Eu só sou honesto Se as pessoas gostam disso O que eu posso fazer Ah, então você acha que ela gostou Eu acho que sim Mas não foi proporcional Proposital Mas ela gostou de uma maneira sexual Mesmo comigo lá Não, ela achou interessante O fato de alguém ter sido Porque ninguém fala Porque todo mundo pensa isso Mas acho que a risada dela Foi do que? Foi tipo Esse cara falou a verdade Esse cara foi honesto Porque Portanto eu quero chupar Por quê? Porque assim Aí tu te resolve Com a tua galera de gênero aí Com a tua galera Que tem chonchota Eu não tenho nada a ver com isso Entendi Eu não tenho nada a ver com isso Eu só fui honesto Eu só fui sincero Não é que o Arthur Ele é todo simpático, né? Simpático? É Eu falei que eu achei ruim Mas de uma maneira simpática Porque você falou E começou a rir Não Eu comecei a rir Porque tu começou a rir Porque tu falou Que eu tinha sido grosso E eu não tinha percebido Que eu tinha sido grosso Porque eu acho que eu não fui Só fui honesto Aí ele falou Aí eu falei, né? Tipo Caramba, mano Que sentato, né? Aí você Por que sentato? Eu falei Ah, porque é uma mulher, né? O jeito que você fala Achei bem ruim Não sei o que Sabe de nada É assim que elas ficam Então era assim que você comia, vagabundo Entendi E depois eu quase comi A tenente da Vivo É, ontem ele comeu A tenente da Vivo Quase Quase Mas é que é loucura Da tua cabeça também É loucura da minha cabeça Você fica nesse risinho frouxo aí Eu tô achando uma loucura a situação Eu liguei na Vivo Pra comprar o Premiere A propósito Aquele robô é muito irritante Eu quero comprar uma merda De um Premiere E o jogo rolando, né? O jogo lá rolando E eu tendo que falar com o robô Por três minutos E nunca funcionava o robô O robô fica enrolando Eu odeio que eles tentam fazer O robô ser simpático Legal Vou pegar aqui no seu cadastro Pra você Você pode repetir o seu CPF, por favor? Ah, tá Achei Caralho Tu não fala assim É, faz o Não, se eu apertar Que eu vou parar de gravar Ah, tá Achei Vamos lá Para o seu próximo pedido Estou vendo aqui Que no seu bairro Tem uma instabilidade Por conta da chuva É sobre isso? Tecle 1 Para outros assuntos Tecle 2 Tá Aí eu falei com esse robô simpático E como é que é eu com o robô? Como é que é? É não Ele fica xingando Vai merda Vai merda Filho da puta É o 2, caralho Eu já falei, porra Tem outra coisa que eu faço Quando o cara vai falar as opções Eu vou muito rápido Tipo, ele fala assim Ele dá a opção 1, né? É um problema com a sua internet Para problema com a sua internet Aperte 1 Para comprar alguma coisa da TV Aperte 2 Mas eu já sei que vai ser 2 Aí quando ele falou TV Eu já comecei a apertar 2 2, 2, 2 Eu queria comprar o primeiro pra TV É Eu vou pulando Tentando cortar ele O robô chato, simpático O robô não tem que ser simpático O robô tem que ser direto ao ponto Eu não quero Porque simpatia é falsidade E simpatia é coisa de humano, né? Não é de robô Mas a simpatia é falsidade O ser humano ele é simpático Porque ele quer ser falso Porque Porque ele sabe que tem uma expectativa Do outro lado da linha Da pessoa querer que ela seja simpática Simpática Entendeu? Sim, a gente não espera isso de robôs O robô não precisa jogar esse jogo Porque ele é só um robô Eu sei que ele é um robô Ele pode ser simpático ou não Então quando faz um robô simpático Soa muito maligno Ah, e também Ele não precisa ter medo De ser demitido, né? É Ele pode ser seco Ele pode ser escroto, é Ele pode falar exatamente O que é pra falar Ele não precisa ser Ah, tá Encontrei Você não pode avaliar O atendimento dele mal Por conta disso É Eu sempre avalio o robô mal O robô mal e seu humano bem Se o robô me atendeu melhor Que o seu humano Eu avalio o robô mal E seu humano bem Eu não tô nem aí Eu odeio o robô Você odeia o robô Desde o nosso primeiro feed Eu odeio o robô Robô foi feito pra ser assediado Pra ter avaliação negativa Foda-se Porque eu sei que o cara Que recebe Se eu avalio mal um robô Quem recebe a avaliação negativa É um gordo da TI Que ganha dinheiro Ah Não é o cara do telemarketing Se o cara do telemarketing Me dá tomar no cu Eu dou cinco estrelas pra ele Foda-se Se ele não resolveu meu problema Cinco estrelas pra ele Porque ele não tem nada a ver com aquilo Quem tem a ver com aquilo lá É o senhor É o senhor Nome de velho Rico de nome Dono de empresa Rubens O senhor Rubens Que é o dono da Vivo Que tá num iate Cheirando cocaína Nesse exato momento Que nem o Dumb Cheio de modelo da Vitória Cinco Ele tá fazendo isso O cara do telemarketing Não tá fazendo isso Então é sempre cinco estrelas Pro ser humano E um pro robô Sempre Essa é a minha dica de ouro Pra você Começar a revolução Na sua casa Aí eu discuto com o robô Na primeira tentativa E o robô me manda Pra uma pessoa Que não é Tem nada a ver Com o que eu queria Porque eu apertei A opção que eu queria Comprar um canal Pra minha televisão Que era o Premiere Aí atendeu uma mulher E aí começou O jogo de sedução Aí eu falei Eu quero comprar o Premiere Aí ela falou Como é que ela falou? Ela falou Ih, não é aqui Porque aqui é para Adicionar Não, aqui é pra Pra contratar serviços Que você não tem Pra adicionar canais Era no não sei o que Aí eu falei Putz Lembra? Lembro E ela deu uma risada Como que foi que ela riu? Não lembro Não, na verdade Acho que não foi essa hora Que ela riu Foi, eu falei putz Ela riu Não, porque você falou assim Putz, não sei o que Não, eu falei putz Ela riu Aí eu falei Eu vou ter que falar Com o robô de novo Aí ela riu de novo Lembra? Sim E tu também riu Riu Porque até então Eu não tinha percebido O joguinho de sedução Do meu lado Eu sou muito ingênua Eu acho que eu falei Putz, mas aquele robô É meio chato É Aí ela pegou E começou a oferecer serviços Começou Porque eles tem que oferecer serviços Chip da Que é o chip da Vivo? Tem internet ilimitada No seu celular? Aí o Arturo falou assim Ah, queria não Só queria assinar a Premiere mesmo Aí ela começou a rachar o bico Eu olhei pro lado Só queria ver o jogo Acho que eu falei Só queria ver o jogo mesmo Aí ela começou a rir Ele começou a rir Ela começou a rir de volta Ele riu de volta E eu olhei e falei Arturo, você tá flertando Com a atendente do meu lado Arturo Foi assim Foi assim Ela falou assim Ela tentou vender um chip Aí eu falei não Ela tentou vender outra coisa Eu falei não Ela tentou vender outra coisa Eu falei não Aí eu falei Ah, entendo, né Eu caí aqui nesse ramal Tem que tentar vender alguma coisa pra mim Tá de boa Foi isso que eu falei Sim E os dois começaram a rir Eu falei assim Vai que eu aceito, né Vai que eu compro alguma coisa E ela é Eu falei isso É Porque eu fui honesto Porque tá certo Sim E ele fica flertando Com todo mundo na minha frente Sim, aí quando ela começou a rir Eu olho pro lado Tá o da Billie Eilish Do meu lado Não, eu tava rindo Porque é o que eu falei Eu dou risada de tudo Então eu sou meio idiota Até muito tocar o que tá acontecendo Ah, é Eu ia comer a mulher da Viva Não, mas Você entendeu Eu ia entrar pela linha Eu tava rolando uma vibe Não, eu tava rolando uma vibe Porque eu tava sendo honesto Mas E aí qual que é o resultado Da falsinha dela Segundo você Mas é problema Não é meu Eu diverti a vida de uma mulher Que trabalha no telemarketing Que é uma vida horrorosa Sim Eu não tô achando ruim Eu tô cagando Eu não tô com ciúmes Eu achei engraçado Mas o que eu achei engraçado Foi que eu tava rindo também Aí eu olhei Os dois estavam rindo muito Eu falei Arthur, você tá apertando Do meu lado Porque ele esquece Que eu existo às vezes Ele olha pra bunda De mulher na rua Ele vê pornografia no YouTube Ah, tu começou a inventar coisas agora Vê pornografia no YouTube Não, não era Era só uma bunda Buna na rua Buna na rua Ainda aquela história É que teve uma vez Só que ele olhou pro meu melhor Na minha frente Eu jogo isso na cara dele Até hoje É Porque as outras vezes Não percebeu Porque eu ajustei meu jogo Não adaptei a situação Qual foi? Da piscina, né? Quê? Caralho, tem Eu brinquei E ela veio com uma informação real Aqui Você olhou uma vez na piscina Qual da piscina? Quando a gente morava no outro lugar Tinha uma menina de biquíni Bem quase do teu lado Você tava suando Pra não olhar pra ela Sério? Aham Sério? Você sabe quem é? Eu não lembro mesmo A outra eu lembro Porque virou uma piada Do meu show Mas se não fosse isso Eu nem lembraria mais A gente tava tomando sol Na piscina Do primeiro P E aí do nada Do nada surgiu Uma mulher maravilhosa Do nada Era? Era bonita? Eu não lembro, cara Pelo que eu lembro Ela era bonita É que assim Lá era tanta gente feia Que também se destacava É que era meio um chuteiro Aquele prédio, né? É Tinha gays maravilhosos Tinha gays maravilhosos Prostitutas de Prostituta pra caralho Naquele prédio Muito prostituta Sempre passava uma prostituta Mas essa menina não Lembra que a gente treinava Com travesti? Uma época? Não lembro A gente treinava com trans Uma época Uma trans gostosa pra caralho Lembro? Muito obrigada Lembro, lembro, lembro sim Lembro que a gente ficava Na dúvida se era trans ou não Mas aí até uma vez A gente ouviu ela Falando no telefone Então hoje de noite Aí atrás Você ia cair, né? Eu ia Se eu tivesse solteiro Eu caía Você ia chegar nela E aí gata Aí ela falou E aí? Aí Enfim E aí teve uma vez Que tinha uma menina Aí ela chegou assim Bem do meu lado Tipo meio que em frente Assim Porque ela tinha pouco espaço Pra tomar sol, né? Aí ela Ai posso pôr minhas coisas aqui Não sei o que Eu pode? Claro Tal Claro Você vai ficar com a bunda Na cara do meu namorado Por que não? Não Falei Claro Pode ficar Aí ela Começou a tomar sol Aí eu Tava de óculos escuros Aí eu olhei pra cara do outro O bicho tava soando A cara tava branco E tava olhando reto Assim E olhando Será que ele vai? Será que ele vai olhar? Mas Ele conseguiu se controlar Só deu aquela Ele sabia que tinha uma presença Uma bunda feminina Ali do lado Além da minha Mas dessa vez Ele conseguiu se segurar um pouco Eu acho Mas eu olhei alguma vez? Só deu um Não, acho que você O problema não é olhar Tipo assim Você olhou uma pessoa bonita Ah, foda-se Uma pessoa bonita Ok, vou seguir minha vida O problema é quando você Seca a alma da pessoa Entendeu? Hum Aí tipo Se você ficasse medindo ela Na minha frente Seria escroto Ah, entendi Então eu acho que você só olhou Tipo, ah, a mulher bonita Foda-se Daquela vez você secou Ele deu um Foi de cima a baixo Voltou Mas era o começo de namoro Então Eu perdoei Eu não lembro dessa da piscina É, eu lembro Mas então E aí você tá safadinho ultimamente Você tá flertando com todo mundo Ah, tá Eu estou sendo honesto Só isso A única coisa que eu tô fazendo Na minha vida Voltando a ser honesto Ah Qual que é a dica que você tem Pros caras pegarem mulher? Seja honesto Não Só? É Mas tem que ter confiança, né? Sim, mas acho que um Tu não tem como ser Acessar a tua honestidade Sem confiança Só consegue ser honesto Quando tu for confiante Tu Caga pra o que ela quer Na interação Quê? Caga pra o que ela quer Naquela interação Não fica pensando No que que ela quer Qual é o que que ela vai gostar Que eu fale Tu tem que se divertir Com a interação E se tu se divertir Porque se ela não quiser Tu vai ter que ser divertido Igual, entendeu? Se tu tem uma interação E tu faz as coisas Pra se divertir Tipo, fala que Achou o casaco uma merda Por exemplo Exemplo Ah, então você acaba De confessar Que tava flertando Com o menino Não, é porque Eu fui honesto E eu queria me divertir Provando um casaco Entendeu? Eu queria que aquelas Experiências fossem divertidas Pra mim Se isso causa furor Nas fêmeas Eu não posso fazer nada Eu sei como é Eu ser simpática É foda também É, é isso É sim É, isso é isso Eu sou simpática E aí Tu acha que é isso Que as pessoas Ficam bem de mim? É É, porque eu sou muito legal Tá, tu acha que é isso Eu acho Esse é o ponto principal Que é porque eu sou extrovertida Esse é o ponto principal Tu acha que é só porque Eu tenho uma pepeca É, óbvio que é Óbvio que é Tá bem Vamos ver se tem E-mails E-mails